Capítulo 15, chat, vamo que vamo, velho. Ué, não teve cutscene nesse capítulo? Nossa. Chega ao topo. Ah, no último episódio matamos o Esker, né? Pra quem não tá ligado. É... Nossa, mas tá uma bagunça isso aqui. Ai, gente, ó, eu não consigo. Eu simplesmente não consigo jogar esse jogo com... Com o inventário desse estado, entendeu? Tem que tá organizado, tem que tá arrumadinho, né? Se não, não... Nossa, isso aqui é... Injogável, injogável esse inventário. Ai, eu tô com uma faca nova. Olha a minha faca nova. Como assim, mandar para... Nossa, eu posso mandar as coisas pra depósito direto daqui? Nossa, eu nunca tinha... Pra desp? O que é desp? Tá. Mas eu tô com uma faca irada, ó. A minha facona. Tá, minhas armas tão em cima. Essa paradinha tinha que tá meio que aqui. Essa paradinha tá ok. É que eu tô com uma arma a mais, na real. Eu vou... Eu vou desovar a... A Magnum. Vou até usar ela com o primeiro trouxa. Ai, olha aqui, ó. Binóculo. Não era o Krauser, não, mano. Vocês não manjam nada. Vocês não são fãs de verdade. Nossa, olha aqui. Binoculada. Caralho, que mapa gigante, bicho. Eu vou atravessar o mapa inteiro agora. Brau. É, agora sim. A gente tá naquela etapa do game, né? Que o bagulho virou um action game, assim, absurdo, né? Comprar um mimo pra você. Boas vingas. Tem interesse no quê? Cara, então. Primeiro de tudo, eu quero vender a minha coroa elegante. Ah, pago um bom preço nisso aqui. Ah, um bom preço? Não tanto, né? Deixa eu consertar o meu colete. Obrigado, viu, cara amigo vendedor estranho. Ahn. O que mais, mano? Posso pegar aqui a minha arma topadinha. Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades. Tá, mano. Eu posso jogar um nível aqui. Nossa, não. Eu vou jogar um cap de munição. 14 ou... Um ponto... Não, eu vou aumentar você, velho. Sente só como fica, barco. Ah, ficou lindo. Volto. Voltarei. Deixa eu salvar aqui. Muito obrigado por disponibilizar, meu caro amigo. Uma máquina de escrever. Partiu. Na minha aba. Oi, é chato. Tá na minha cabeça, música. Na minha aba. Falou, trouxa. Errei. Ih, tô frio, hein? O que foi isso? Aí der pica, tá? Vai, mano. Peguei trânsito. Um helicóptero de combate. Cortezinha da Rannigan. Meu nome é Mike. Vamos mostrar para as exclusões como se faz. Rannigan. Te deu. Vai, cuzão. Não. Ai, cacete. Cara, a primeira vez que acontece nesse game comigo. Vou trazer eles para cá. Põe aí, ô piloto. Beleza, ganhei um tempo aqui. Posso subir. Bingo, vai, vai, vai. Bingo, beija. Vai, vai, vai. Corre, rapida. Corre. O que ele falou? Ai. Porra, eu não peguei os itens. Que isso? Foi o helicóptero que me derrubou? Ah, não tem mais item aqui. Olha, eu estou do burro. Tá bom. Descansa um pouquinho. Antes de ter se divertido. Ah, cunhaço. Ah, cunhaço. Aí, sim. Fazer o quê? Eu nunca erro. O bagulho virou um action absurdo, né? Deixa a coisa para trás. É sério? Ah, pezei. Então, beleza. Olha, bicho. Vou te falar que... Esse cara podia ter me acompanhado mais tempo no game, né? O jogo está sendo mega caridoso e está me dando uma quantidade absurda de recursos. Eu precisava mijar mesmo. Melhor fazer o vilcê. Melhor fazer o vilcê. A cubierta! Um paro? Ai, faz a puta coisa com aquela arma! A cubierta! A cubierta! Que beleza, hein? Tá gostoso aqui! Oh, fila da puta! O próximo? O colete não tá legal! Filho da puta! Ah! Ah! Tá foda, mano! Poucos momentos que eu tô ficando tenso aqui nesse jogo agora no final e esse aqui foi um deles, bicho! Caralho! Vou lá pegar geral aqui, lutear os bagulho que eu... Eu tô com pólvora? Tô, né? Eu tô com recurso pequeno, beleza! Eu posso fazer cartucho de espingarda! Eu consigo fazer munição pra SMG também? Não, mas eu vou guardar pra fazer a do fuzil, porque, mano... Essa é a minha favorita do jogo disparado, mano! Parado! Deixa eu ir pra trás! Deixa eu ir pra trás! Boa garota! Aí, até munição pra MAG não achei, porra! Ah! Eu tô dentro já do bagulho, né? Já! Pera aí! Caralho! A erva amarela, essa altura do campeonato, foi chocante! Porque eu já tô com a vida máxima! A! Ah! Sai da frente Que bala no fogo Segue em chamas Puto Para de provar o seu próprio remédio Vai, está liberado Calou, cara Agora, olha o que eu sei fazer Vai, está liberado Beleza Beleza Quero que ele mate só o bicho ali da... Da cabeça de polvo Porra, mas... É sério, meu irmãozinho? É muito sério isso? Não sei que a gente está no mesmo time, cara Qual foi? Espera aí Já deixa eu fazer munição de fuzil Bom... Bom... O portão abriu! Vai nessa! Merda! A notícia! A munição acabou! Vai ter que se virar! E o nosso? Você consegue! O nosso que não vai nisso lá! Tô passando uma fominha, filho! Toda hora eu tô tomando não sei da onde! Já atirado no joelho logo, fui enrolando que eu queria acertar na cabeça! Me ferrei! Meu Deus, cara! Ah, que mentira, cara! Eu acertei esse tiro! Ah! Ah! Cê era um piru Cê era um piru Cê era um piru Ah, que beleza, uma plantinha vermelha Nossa, que alívio, velho Tá maluco Será que eu conseguiria ter ruxado e puxado dessa metralhadora pra matar essa hordinha chata? Talvez O snipinha carrega, filho Deixa eu ver se tô deixando... Eu deixei pólvora pra trás, mas eu vou só ignorar Ai, caralho, agora que eu vi Ai, tá me lembrando a música de algum filme Ai, ai, ai... Tá merda Tá merda Que isso, cara? Ai Mano, o jogo enlouqueceu, bicho O jogo enlouqueceu Tchau 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 Não, não, não! Mike! Da entrada do Sadler que foda. Por que o jogo tá me dando um subsolo aqui? É um tesourinho. MDCC... Os ossos de nossos irmãos descansam em todas as nações. O sangue de nossos irmãos gera todos os alimentos. Morremos apenas para renascer. Vivemos por toda a eternidade. Reinamos absolutos. Cajado da realeza! Caralho! Achei um tesouro milionário. Isso aqui tem que fazer pelo menos uns cento e cinquenta mil, hein? Meu... Olha ali! Olha ali! Deve ter mais escondido. Ó! Ah, nem ferrando, mano. Bota três tiros para destruir um bagulho desse. É sacanagem. Vamos ver. Medalhão azul nas ruínas. Ruínas do penhasco. Ah, tá. Já dá para voltar aqui e já vamos finalizar. Sabe por quê? Porque eu preciso fazer essa quest. Porque... Agora eu acho que, tipo, talvez seja a última vez que eu vou ver o vendedor, mano. É bem possível, inclusive, que seja a última vez que eu vou ver o vendedor. Então... É aquilo, né, cara? Um dia da caça, tudo caçador. Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Tá. Esse tá meio que parece que pro infinito. Será que tá... Ah, será que tá ali embaixo? Talvez seja ali embaixo. E tem um que parece que tá, tipo, pra cá, né? Parece que tem um que tá... Aqui? Parece... Deve ser os dois lá embaixo mesmo, né? Deixa eu ver se consigo pular e não descer a escada, que é mais rápido. Água mole em pedra dura. Quem avisa o amigo é. É isso. Ai, meu scroll do mouse tá muito bosta, mano. Mano, cadê esse? Tem um... Tá em cima, tá. Daqui eu acho que eu pego o que tá ali. Ali. Olha só. Tem um ângulo que você enxerga o bagulho. Ih, falta um último. E parece que ele tá, tipo, meio que aqui na ruína. Ali, garoto. Beleza. Terminado. Tá terminado. Tá tudo... O Sadler tava aqui em cima. Não tava, ô tô doidão? Aham, garoto. Aham. Vem gatinha, domina. Não, não, não. Não, não. Aham. Aham. Credo, que nojo. É cadáver morto, mano. Um bracelete esplêndido, meu querido. É isso aí. Então já vamos mandar uma geminha... Double geminha verde. Por aqui tem alguma coisa. Deixa eu ver. Amostra biológica. Transferência. Os reparos foram concluídos sem problemas, já que a instalação foi usada anteriormente para confinamento. O trabalho necessário para reforçar a vedação hermética foi mínimo. E desde que não tenhamos problemas com o teste do sistema de resfriamento, planejamos trazer todas as amostras restantes da instalação 1. Todas as amostras foram transferidas com sucesso. Entretanto, tivemos um pequeno problema durante o transporte, pois uma das amostras ficou violenta. Felizmente, o número de acidentes foi menor do que o esperado. Tenha muito cuidado. Recebemos relatos de que as amostras são começando a adquirir tolerância a baixas temperaturas. Como? 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 Não está da hora ficar esbarrando nessas paradas? O jogo está me dando muito recurso. Ai, meu Deus. Ai, já tem um saco rasgado aqui. Que merda. Que merda. Depósito de amostras. Olha que merda. Tá Ah, não, beleza Peça da Elie 5 Ué Ah, mano, essa arma não tem perfuração Caralho, que merda Ai Ai, não é isso, gente Eu sou desses bichos, mano O pior é que eles estão se debatendo nesses sacos Agora eu vou ter que correr, hein, mano Uh, que alívio ver o vendedor, mano Eu adorava essa sensação de ver o vendedor no... Ah, mentira que tem stand de tiro Ah, eu acho que é o último stand de tiro Tipo assim, se eu quiser repetir os stands de tiro, né É o último pedido? Cara, não, pera aí Eu fiz todos os pedidos dele, não é possível Algum eu deixei pra trás O que? Não, velho Ah, não Oh, não Boas-vindas Oh, não 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 Qual foi, mano? Tu secou minha grana mesmo? Vai ser isso, então Pode ser Cara, nossa Deixa eu só conferir Mas é isso mesmo Acho que o stand de tiro que tá ali embaixo É o... Deve ser... Porque ele nem marcou Então não deve ter novas Deve ser só as que eu já passei Caso tipo assim Ah, você zerou o stand de tiro? Essa é a sua chance, hein Vamos ver Um B Foi todos O único que eu fiz foi o 4C Deixa eu ver se eu tenho moedinhas Porque aí eu dou minha última rodadinha aqui Porque não tenho nem moedinhas Cara, não acredito, cara Não acredito, cara Não foi, cuzão Tô chateado, velho É... Eu tô meio sem recu... Agora sim, é o seguinte Agora foda-se, né As pólvoras eu já peguei Deixa eu ver Ele vem de spray Ah, não tenho dinheiro De 10k Beleza, ó Estoquei curinha Pá, tem uma cobrinha Temos aqui Não, deixa eu colocar esse bagulho pra cá Isso aqui pra cá Isso aqui pra cá Isso pra cá Eu vou levar Mano, eu não sei se eu levo essa arma Não vou levar essa arma Foda-se Tenho curinhas Tenho recurso Tenho munições Tenho facas Tenho granadas Sabe o que eu não tenho? Stun? Stun é bom ter também E acho que é isso, mano Eu não sei se vale a pena Eu não sei se vale a pena Ficar levando essa Killer7 Porque eu não vou fazer Tem um tesouro por aqui, mano Que eu deixei pra trás Ah! Tá, definitivamente eu não vou levar Tá a carne errada na mão Porra Tchau Beleza Tem uma senha Ah, eu tenho spray aqui guardadinho Olha que belezuros Mas vou guardar um pro Final Boss Ainda preciso, né? Mano, e é isso, velho Carnaval à toa Estranho Levaremos Cara, não faço ideia de como isso eu deixei pra trás Não faço ideia Não faço ideia Aí está Aqui mesmo Ô, caceta Caralho Eu vi um negócio esquisito ali Não estava com cara de ser pedra, né? Eu não salvei, né? É a coadinha do save, velho Tá maluco Tem gente personalizar novo? Ah, eu tô com uma porrada de... Vá O bagulho tá louco, filhão Mate a Xê, rapá Ai, que susto Tá camuflado, filha da puta Então agora tá misturando os militarzinhos, né? Com as baratas, velho Que merda, hein, amigão Ai, levanta aí Ai, que saco Você podia ter explodido isso aí pra mim, filha Não Não Ah, não Você não, cara Você é muito chato Ah, não 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah E aí Né, eu sou uma porrada de armazilha. Na real Spyro, né? É, não, acho que eu precisava matar ele sim Será que eu conseguiria, é, tipo, puxar o maluco O porcão pra... Ai, caralho, é você que tá fazendo Esse barulho de asa Ah, mano, o jogo não tá contando Uns headshots, véi Tô vendo de longe o bagulhinho piscando Tem um cara segurando ali uma Um stickzinho, né? Ô, caceta Beleza, hein? Vamos ver se eu consigo usar essas traps Vem, bobo, vai Olé 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 Filho da puta, ele pulou a armadilha Olé Beleza Beleza Olé 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 Alt-Smart House, cara, né? Você ser muito mais inteligente que esses fedorentos. Ouça um barulho, hein? Uma respiração ofegante, uma respiração pesada. Passos, passos pesados. Parece que eu me coloquei numa situação de merda aqui, hein? Tá ali dentro, beleza. Uma coisa é fácil, tá ali dentro. Eu tenho bastante coisa pra explodir ao redor, né? Então, cara... Olha o jogo me dando recurso pra caralho. Me deu munição de espingarda, eita cacete. O jogo já sabe que eu tô com a Striker, né? Se ele tá me dando munição de espingarda, não é à toa. Olha os passos pesados. Tá aqui dentro. Seja lá o que for, ele está aqui do ladinho. Acabam meus recursos. Um peixão. Um peixão. Cadê você, fudido? Eu sei que você tá aqui, cara. Eu sei que você tá aqui. Um peixão. Um peixão. Eu sei que tem um peixão. Um peixão. Um peixão. Um peixão. Oh, caralho! Oh, caralho! Jesus amado! Mano... Tem hora que o bagulho vem a milhão, velho. Cê é louco! O jogo deixa a gente muito em respiro, mano. Ah, mas é ali por cima mesmo. Beleza. É que o jogo tinha que me obrigar a passar pelo grandão, né? Cara, eu vou falar pra vocês. O negócio que me pegou ali foi a pressão do barulho dele, mano. Que isso, cara? Que isso é... Dando passos pesados e tal. Porra, tá doido, mano. Que terror do cacete esse jogo tá me fazendo. Que isso é bom. abytes Que eram? O que é que tem um? Ah, não me deixa pular aqui, na moral Tem que dar a volta inteira Poucas ideias, mano O negócio vai ser Eu tô usando todo recurso grande que eu pego Eu vou fazer stun É o melhor equipamento do jogo, né Sem dúvida Bom, beleza Ninguém vai me pegar nas costinhas mais, hein Opa Um berrilo Bom, se o jogo ainda tá me dando recurso É porque Ainda vai ter vendedor, né Ah, não tem, pô Ainda não cheguei no capítulo 16 Tô no 15 Caralho, olha esse ambiente, velho Você veio, minha criança É o que você quer? Eu só quero partilhar esse dom Com o máximo de pessoas Um desejo humilde, não acha? Veja, estamos todos interligados pelo corpo sagrado E agora sua carne Seus ossos até seus pensamentos Já são parte de nós Besteira Por que rejeita a serenidade Quando só precisa aceitar esse sacro dom Assim Como é Saddler Assim chegou a hora Para o Cordeiro se unir à aliança Ah, que ele seja abençoado E receba tua doce misericórdia Insultem-nos E que assim seja Leon Vai Caralho, olha o estado dos dois Que merda Laboratório B Acho que é por aqui Que porra Caralho, estou perdendo a camisa Você continua resistindo Ai Porra Leon, vai pra luz, Leon! Grande Luiz, herói. Dessa vez, tem que ser diferente. Vai você, primeiro. Sem chance. Já falei, você vai pra casa a salvo. E lá vai. E aí? 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 Foda, né? Foda, foda. Próximo capítulo é o capítulo final, chat. Que jogo bom!